Oi gente, eu fiz esse caminhão e ele vira a roda dianteira e ele é de papelão e também gente ele ele tem o para-choque aqui ó o para-choque e a roda balançol e também gente ele abre as portas Olha lá dentro, marcha, banco, volante e e vira a roda dianteira assim ó Bom gente e agora nós vamos fazer esse caminhão o mate do relâmpago maplinha Primeiro gente eu vou cortar essa parte diferente do assassino e depois gente eu recorto aqui aqui e depois eu colo E depois gente você pega essa parte aqui e vou colar o motor o motor é esse aqui E aí eu vou colar aqui gente O motor é de cada lado O que anda e o que faz barulho O que eu achei dela Pronto agora eu vou fazer a carroceria do mate E o olhinho do mate Uma olhinha eu não sei se eu vou fazer E agora eu vou botar o motor e depois gente a lape da vc aqui e depois gente E agora eu vou colar o motor dentro do para-choque, desculpa, eu confundi, agora gente eu vou esperar secar aqui e depois eu vou colar a cabine, gente, inscreva-se no canal e ative o sininho, outro vídeo nós vamos fazer o mate, entendeu? Tchau! O canalzinho do mate! E agora eu vou dobrar, e aqui eu vou colar a porta, e a porta não vai abrir, olá gente, eu colei o caminhão do mate, e agora eu vou circular, é para fazer uma porta aqui, e agora eu vou fazer a bandeja, que é lá em cima, parece a bandeja do ônibus, a bandeja de ônibus, é para favor do caminhão, E agora eu vou fazer a bandeja, e agora eu vou circular, é para fazer uma porta aqui, e agora eu vou fazer a bandeja, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, gente, vamos lá! E agora tá pronto. Eu tô tomático. E eu sou... E o Paraná... E o Paraná... Estou... Estão desse cinema. Estou bem bonita. E aliás... Eu vou fazer a carroceria. É bem fácil de fazer. Deixa eu fazer. Eu vou colar a caçamba. A caçamba. Eu errei que... Eu confundi. Não é a carroceria. É a carro... Ou... 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 E agora eu vou dobrar... Aqui... Eu vou cortar... Essa parte... Um pouquinho. E agora... Eu tô fazendo... Não agarra... É só pra mim... É só pra me colar... É só pra me... É só pra me... Segurar... E agora eu vou colar... Não era melhor eu fazer isso aí numa mesa? Agora eu vou colar aqui, gente... Não era melhor eu fazer isso aí numa mesa? Ah, é? Agora eu vou colar aqui, gente... E só falta a buzina... A buzina é facinha. E agora eu vou colar aqui... E agora eu vou colar aqui... E agora eu vou colar aqui... Amém.